Tenho vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade, alta moral santa Num louco anseio, lembrando que já chorei Se a amor, se te odeijou Nos déplacements se inscriam no grupo ENL, Parlement Européen Eu acho interessante de se interessar no caso do Portugal Que é um bom país Foi muito question do Portugal em 2011 Que era um situação bastante coworkers da Grécia Que foi um redresseur bastante notable mesmo se isso foi feito com muita austeridade, muita sacrifício, mas foi, na primeira vez, a oportunidade de ver os aspectos positivos e os aspectos muito negativos da União Europeia para o Portugal. Há duas grandes agências europeias à Lisboa e ao Portugal, como a Agencia de Sécurité Maritime, que nós vamos visitar. Nós vamos procurar um interesse com os representantes da Agencia. Na verdade, a delegacia vem hoje à Lisboa, principalmente para visitar a Agencia Europeia de Sécurité Maritime, porque é uma agência que nos rende de grande serviço. Ela é um material muito sofistico, que permite surveir as côas europeias, mas também as côas do mundo inteiro. E como isso, ela ensina os Estados-membros sobre a posição de seus patos. E não só ela ensina, mas ela repõe também todas as violências das reglas de pêche, todas as violências das reglas de poluição margem. Mas é uma agência que não decide nada. Ela fornece as mensagens, é um prestataire de serviço, e os Estados-membros agiram depois em toda a souveraineté. Então, é um muito bom exemplo de cooperação europeia. E é por isso que é um muito bom outil que precisaria de guardar, mesmo se um dia, bem-entendu, nós forjamos a Europa, a Europa das Nações e das Libertas. Como eu sou membro da commission pêche, ela me interessou de visitar essa agência. D'autant que nós, como parlementares, nós votamos ao Parlement Europeu o budget de essas agências. L'agência europeia de segurança marítima foi instalada em Lisboa em 2006. Mas a vontade de fazer essa agência data do naufrage da Erika e do prestígio também. L'objectivo é de surveir o freio marítimo, de surveir a poluição de hidrocarburos, de desgazos de bateos em mer. Hoje, a segurança marítima é extremamente importante na União Europeia. O fato de que uma agência de segurança marítima europeia em Lisboa, é um clima de olho que é feito à a puissance marítima que constitua e que constitua o Portugal ao longo dos séculos passados. É também l'occasion de dar a demonstração que a Europa não foi née aos olhos dos Portugais ao momento da criação da Europa do charbon e da aciação, mas que o Português é um velho país europeu. É, de todos os países europeus, que é o que as fronteiras foram desencadas antes. Ele pesou de uma maneira considerável sobre a história europeia. À uma época, com a Espanha, eles eram as duas puissões emergentes, com as grandes grandes découvertes. O que é interessante de ver, é que o Português nunca fez o escolhimento de uma Europa 100% porque ele sempre se perguntou para saber se seu destino era de ir na direção da Europa ou se, ao contrário, seu destino era de grandes découvertes, o Brésil, o Angola, o Mozambique, o Goa, até Nagasaki, porque se Nagasaki é uma cidade católica, porque os Português, à uma certa época, foram sévirem lá-bas. O Português é historicamente um país europeu extremamente importante, então, nós teníamos a lorar de homagem. E nós nos temos sido muito bem reçados ao Parlement português. Nós nos visitamos esse Parlement, que é absolutamente superbe. Eu devo dizer que é um dos mais beaux parlements que eu nunca vi. A coopération interparlementaire entre o Parlement europeu e os parlements nationais é um impératif majeur, posado por os traités europeus, por os traités sobre o funcionamento da União Europeia. E nós nos temos sido muito ravidos de poder visitar esse Parlement, o Palai de Sao Bento, que é um muito bom. E nós sentimos que há aqui um amor profundo para a democracia. E nós sentimos que é um povo que é agora faráchamente attachado à sua independência. E o que eu aprecio, é que o drapeu português é omniprésente aqui. É uma boa coisa. A 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 Amo se te odeio Eu já não sei